Uma grande vitória, 2 a 0. Fala pra gente um pouco desse grande jogo com a grande equipe do trem, Balotelli. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Um jogo complicado, muito difícil de jogar contra o trem, que é uma grande equipe que já está há mais de dois meses se preparando para a competição. A gente tem menos de duas semanas que está trabalhando. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ser feliz naquilo que o professor propôs para nós fazer no jogo. A gente conseguiu sair com o resultado, a gente foi feliz nas finalizações, as oportunidades que pintaram a gente conseguiu concluir o gol. E agora é a continuidade da competição. Segunda-feira a gente tem outro desafio aí. Gostei a vitória hoje e amanhã já pensar no próximo desafio. Quantos anos, Balotelli? 33. Da onde você é? Belém. Belém. Aí, obrigado.